Obrigado, Sra. Presidente. As pessoas que trabalham, de facto, têm vindo a ser muito maltratadas por este Governo. E os exemplos não faltam. Vejamos, alterações ao Código de Trabalho que vieram facilitar o despedimento e tornar as indemnizações mais baratas em caso de despedimento. Reduções salariais, generalização da precariedade, aumento de impostos, aumento do horário de trabalho, eliminação de dias de férias e de descanso compensatório. E, enfim, não sendo por roubo ou por furto, eu não sei muito bem como é que é dizer, se calhar posso chamar-lhe desvio. Pouco interessa. O que é verdade é que as pessoas que trabalham ficaram sem cinco feriados. Quatro feriados obrigatórios e um facultativo. São cinco dias por ano que as pessoas que trabalham acabam por trabalhar apenas para a entidade patronal. Trabalham de graça. E isto é, de facto, de uma injustiça gritante. Mas sobre o Carnaval, e porque nos parece muito pouco razoável deixar nas mãos do Governo a faculdade de uma ou duas semanas antes do Carnaval decidir não considerar o dia de Carnaval como um feriado, frustrando aliás as expectativas dos portugueses, das autarquias e até dos operadores turísticos, e sem dar tempo aos serviços de se reorganizarem, nós apresentámos há cerca de dois anos uma iniciativa legislativa com vista a alterar o Código de Trabalho para tornar a terça-feira de Carnaval um feriado obrigatório. Mas a maioria não foi na conversa. A maioria fez o Carnaval do costume, não foi, não. A maioria fez o Carnaval do costume e chumbou a proposta. E é pena, é pena porque a terça-feira de Carnaval é culturalmente um dia assimilado pelas pessoas como um feriado verdadeiro. Aliás, esse facto tem levado os portugueses a programarem com tempo uma saída para passarem esse dia com a família, muitas vezes até com reservas de estadia. Também o calendário escolar está feito de maneira a contemplar a terça-feira de Carnaval como um feriado e é por isso que até há uma interrupção letiva nesse período, para além de muitos serviços da administração pública, como é o caso dos centros de saúde e dos hospitais, não marcarem consultas para esse dia porque estão a contar com o feriado. Tribunais judiciais que não agendam diligências para esse dia porque estão a contar com o feriado. Conto do Governo, e já foi por duas vezes que o fez, não considerou o dia de Carnaval como um feriado. Aliás, a decisão do Governo levou à situação caricata e singular de termos uma terça-feira de Carnaval na qual meio país esteve parado e meio país a trabalhar, como de resto mostra o facto de mais de 70% dos municípios terem dado tolerância de ponto nesse dia. Portanto, 70% dos municípios não foram na conversa do Governo e a parte do país que trabalhou apenas o fez a meio gás porque não havia serviços de correio, os CTT estavam encerrados e os bancos também estavam encerrados. E portanto, Senhores Deputados, nós vamos respeitar o Governo e não vamos dizer que o Governo roubou ou que o Governo furtou, vamos respeitar o Governo, mas vamos também respeitar as pessoas e vamos devolver-lhes os feriados que, não sendo por roubo ou por furto, o que é verdade é que as pessoas acabaram por perder.